O que é a Igreja Pentecostal? O que é a Igreja Pentecostal? Glória a Deus, louvado seja Deus Aleluia Senhor No livro de Apocalipse Glória a Jesus Igreja Quem crê no sangue de Jesus diga eu creio em Igreja Glória a Jesus Vamos abrir no capítulo 3 Glória a Jesus Louvado seja Deus Aleluia Capítulo 3 Versículo 1 Quinta carta A Igreja de Sardo Ou em outras versões A Igreja de Sardens É a mesma coisa Às vezes o irmão estava pregando Eu tive Irmãos eu tive que segurar o riso Nós devemos ser humildes Quem acha que a gente tem que ser humilde? Mas tem hora que não dá Para a gente segurar não Tem hora que a gente tem que vir A irmã abriu a Bíblia e disse Vamos ler agora a carta A Igreja dos Corintianos Eu tive que ir Eu segurei Mas fiquei prendendo assim Irmãos A humildade é muito importante Mas que a humildade Presta atenção Não seja desculpa Para você não ler a Bíblia Quem está entendendo? Devemos ser humildes? Sim Humildade é uma coisa Relaxamento é outra Quem está entendendo? Aí eu tive que ir irmãos Eu segurei Para ninguém perceber Mas eu estava rindo ali por dentro Eu estava ali querendo rir Meu Deus Vai ter a carta A Igreja dos Flamenguistas Dos Botafoguenses É falta de Bíblia Você vê essas pessoas Que ficam andando com patuá Quem já viu? Quem já viu? Que a gente fica andando com patuá Levando óleo para casa Para a manhã Quem já viu? Ah me dá óleo aí pastor Está pensando que óleo é É o que que é? Se compra na feira Quem está entendendo? O único que pode ungir É o presbítero Aqui quem está autorizado A ungir é o pastor Ezequiel Que é o presbítero da igreja É o ensino E os presbíteros Você não pode pegar o óleo E sair ungir Aí o pessoal Mas é irmão Porque a minha fé É muito grande Isso daí não é fé Isso daí não é fé Tem nada a ver com fé Isso daí é uma macumba disfarçada Ah deixa eu levar lá O lenço que pertenceu Ao fulano O apóstolo Fulano de tal O bispo Não sei quem Vou levar para casa 10 reais Quem quer levar meu lenço A 10 reais? Vem Aí já paga o meu passado Está certo ou está errado? Está certo isso não? Vendeu o lenço Não é? Que susto Mas é que você estivesse falando Que tal Tudo isso aí irmão É porque a pessoa não lê a Bíblia Quem está entendendo praticamente? Vamos lá Apocalipse capítulo 3 Quinta carta da igreja de Sábado E ao antes da igreja Que está em Sábado Escreve Deixar um pouquinho do grado Que está estourando no ouvido de vocês Daqui a pouco vocês estão com o ouvido sonhando Aí vai pensar que é Que é o satanás Não, não é o satanás não Melhorou agora? Então vamos lá É porque aqui eu tenho um retorno Mas eu não sei Para vocês Como é que está saindo o som Está bom agora? Queridos Ele estava batendo Ele estava socando Não estava? Melhorou né? Então vamos lá Quem achou te dá bem? Apocalipse capítulo 3 E ao anjo da igreja Que está em Sábado Escreve Isto diz que tenho os sete espíritos de Deus E as sete estrelas Eu sei as tuas obras Que tens nome Que tens nome de que viveis Estás o quê? Morto Sê vigilante E confirma os restantes Que estavam para morrer Porque não achei as tuas obras perfeitas Diante de Deus Lembra-se Lembra-te Lembra-te pois Do que tens recebido E ouvido E guarda-o E arrependa-te E se não vigiares Olha aí Virei sobre ti como um ladrão E não saberás E não saberás a que horas sobre ti Virei Mas também tens em Sábado Algumas pessoas Que não contaminaram seus vestidos E comigo andarão de branco Porquanto são dignas disso O que vencer Será vestido de vestes brancas E de maneira nenhuma Arriscarei o seu nome do livro da vida E confessarei o seu nome Diante de meu Pai E diante dos seus anjos Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito diz Às igrejas Levante a sua Bíblia Vamos orar Todos dando glória 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 Vá orando igreja Louvado seja o teu nome Senhor Louvado seja o teu nome Glória a Jesus Glória a Deus Louvado seja o teu nome Senhor Ó Deus maravilhoso Deus tremendo Tu és santo, santo, santo Senhor Grande é o teu poder Senhor Para nos livrar Para nos proteger Para jogar Satanás por terra Grande é o teu poder esta manhã Ó Espírito Santo Amém Podem assentar a igreja Coloque a Bíblia sobre vossos coros E glorifica com alegria Com palmas poderosas O Glória a Deus O Glória a Deus Ele tem que estar na nossa boca Glorificando Vai Bate palmas Glória a 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 Glória Ele interessa ao dirigente da igreja da cidade de Sá. Irmãos, nós temos um compromisso muito grande com Deus esta manhã. O nosso maior compromisso com Deus é ouvir a sua palavra e guardá-la. Nesse mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 10, a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo já se aproxima. Que tempo é esse? É o tempo que o Senhor vai arrebatar à igreja. Aqueles que estiverem preparados subirão, subirão e aqueles que não estiverem preparados, eles permanecerão e serão atingidos pela ira de Deus. É necessário você se preparar. Quem está se preparando para subir quando Jesus chamar? Essa carta é uma carta de advertência aos crentes da igreja de Sá. Era uma igreja que parecia ser uma igreja de Deus, parecia ser uma igreja que vive, tinha nome que vive, era uma igreja conhecida, era uma igreja frequentada, era uma igreja próspera, sim, por que não? Mas faltava nessa igreja a presença do Espírito Santo para conduzir os trabalhos. Quem está entendendo, levanta a mão. Você pode participar de uma denominação, eu aceitei a Jesus na Maranata, o pastor Paulo César abriu. Eu não posso cuspir no prato que eu comi, de maneira nenhuma. Mas muitas vezes você está em um determinado lugar e você é como aquele peixe fora d'água. O peixe fora d'água, o que acontece com ele? Ele morre. É assim ou é? Ele precisa ser colocado no mar. Mas ali, irmãos, eu aprendi o caminho, eu fui orientar o caminho. Tem muita gente que lê essa passagem e diz que Deus, Ele não tinha nenhum compromisso com a igreja de Sardes, Ele não tinha nenhum compromisso com a igreja de Laodiceia, nada disso. se Deus, Ele mandou a carta para a igreja de Sardes, é sinal que Deus amava a igreja de Sardes. Quem está entendendo, levanta. Mas havia coisas dentro daquela igreja que nos estavam agradando a Deus. você está entendendo? Uma delas é que o povo não estava vigiando. A Bíblia, ela nos mostra, irmãos, que a vigilância, ela é algo que nós precisamos estar sempre buscando. Vigiar. E depois fazer o quê? Orar. É como o irmão de Onísio falou, né? Se você não vigiar, você nem ora. Quem está entendendo? Se você não vigiar, você pega oportunidade, ao invés de orar, você fica cantando corinho o tempo todo. E lá, 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 lá. Lá, 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 lá. você não vigia, mas o que acontece você não ora quem está entendendo? e o problema da igreja de sábado era esse ela não estava vigiando bate palme da glória a Deus e a igreja estava vigiando quem está entendendo? no versículo 2 Jesus diz para o anjo da igreja de sábado se vigilante você está entendendo? lá em 2 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17 você vai ver que o apóstolo Paulo aconselhou a igreja de ter salônico orar sem cessar quem já leu isso na Bíblia? eu vou dizer sempre e orar sem cessar quem já leu isso na Bíblia? a oração é uma prova que você está vigiando quem está entendendo? levantando ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer olha aí irmão olha aí olha aí dentro daquela igreja havia crentes que já estavam para morrer lá em 1 Coríntios capítulo 11 você lê na palavra que quando o apóstolo Paulo celebrava a Santa Ceia ele dizia aquilo que eu aprendi do Senhor isso nos entrega né? entre vós há muitos muitos doentes e muitos que dormem você sabe o que quer dizer? dormir dormir quer dizer morrer está entendendo? o crente quando ele aceita Jesus quando ele é um servo de Deus é uma serva de Deus ele passa da vida desta terra ele passa da morte e da vida desta terra ele passa a viver em Cristo ele já passou da morte para a vida então se o crente baixar a sepultura ele não está morto ele está apenas dormindo quem está entendendo levantando? quem está tirando o cochilo quem está entendendo? dois lá em Abacuque capítulo 2 né? versículo 3 e diante você vai ver mais um pouco de tempo que virá que há de vir virá e não tardará então irmão a qualquer momento a igreja ela sobe quem quer subir com o Senhor na presença de Deus? para você participar do arrebatamento você tem que estar vigiando quem está entendendo? eu não estou bem lá em Mateus capítulo 25 o Senhor ele conta a parábola das dez virgens cinco eram sábios e cinco eram loucos néceres cinco estavam vigiando elas estavam preparadas lamparina botija lamparina acesa quem está entendendo? botija cheia de azeite a vida na presença de Deus o coração cheio do Espírito Santo quem está entendendo? e as outras nessas elas estavam com a lâmpada apagada a botija vazia a vida estava igual o crente Raimundo quem conhece o crente Raimundo? ninguém conhece não tem um monte é o pé na igreja e o outro pé é onde? no mundo bate palmas da glória a Deus as virgens loucas elas estavam nessa situação quem está entendendo essa essa ilustração a carta que o Senhor mandou para a igreja de Sars foi uma carta de amor quem se lembra antigamente aquelas cartas de amor e ali essa carta foi endereçada ao anjo da igreja ao dirigente da igreja olha ser vigilante ele estava falando com dirigentes olha a responsabilidade e confirma os restantes que estavam para morrer olha a responsabilidade porque não achei as tuas obras o que? perfeitas diante de Deus quando Deus chamou Abraão Deus ele disse para Abraão olha Abraão ser perfeito ah mas eu tenho vários defeitos eu tenho vários vários tiques eu tenho várias marias eu aceitei a Jesus mas tem muita coisa que eu não me libertei ainda mas a Bíblia está dizendo ser perfeito se você não se libertou você procura o mais rápido possível se libertar quem está entendendo levanta a Bíblia bate palmas e dá glória a Deus igreja o Espírito Santo ele vai te ajudar lembra depois do que tens recebido você está entendendo o recado a carta de amor o que nós temos recebido igreja quando você olha quando você louva a Deus o que você tem recebido igreja ah eu tenho recebido casa própria tenho recebido o carro do ano tem não é isso que eu estou falando qual é a coisa mais preciosa que nós temos recebido é o Espírito Santo quem está entendendo levanta a Bíblia lembra depois do que tens recebido o Espírito Santo ele habita em nós ele vai nos ajudar durante a nossa trajetória quando o diabo se levantar você pode enfrentá-lo porque o Espírito Santo te dá essa autoridade Deus ele procura os verdadeiros adoradores e lá em Salto Salto tinha esses verdadeiros adoradores tinha tinha ou não tinha tinha no meio daquela carnalidade toda tinha versículo 4 mas também tens em Salto algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos e comigo andarão de branco porquanto são dignas disso não é você cortar a roupa branca eu estou com palito preto calça preta nem por isso eu estou andando né sem as vestes brancas porque aqui você entende que as vestes brancas é justamente você andar na presença de Deus e dar um bom testemunho porque qual é a primeira coisa que as pessoas olham pra você o que é a primeira coisa que elas reparam a roupa que você está vestindo é 90% ó quem está entendendo o seu testemunho é através da roupa que você está vestindo então esse negócio de andar de qualquer maneira isso aí ó isso aí não cola você precisa ver com que roupa você está andando na rua você tem que ver de que maneira você está conduzindo o nome do teu Salvador porque o nome do teu Salvador está gravado na tua testa e os crentes eles devem dar um bom testemunho eles devem vigiar devem dar um bom testemunho para aqueles que estão de fora quem tem ouvidos ouve o que Deus está falando é o que está sendo pregado aqui quem está entendendo Deus Deus ele livrou aqueles que andavam de branco aqueles que eram obedientes a palavra e andavam segundo o bom testemunho as irmãs andavam com roupas decentes ah mas só fala das irmãs os irmãos por sua vez também não ficavam olhando qualquer rabo de saia que passava quem está olhando o vento que venta lá vem pra cá quem está entendendo o pau que bate em chio bate com cisco quem está entendendo fica toda a igreja de pé e por aí vamos caminhando igreja eu queria fazer uma oração com a igreja quem ama a obra de Deus vamos apresentar o nosso voto você vai provar a Deus agora você vai entrar na presença de Deus com a tua melhor verta eu vou apresentar o que eu tenho de melhor Deus sabe vamos orar levantando o nosso voto o dízimo que você também traz pra casa de Deus porque você quer ficar debaixo da lei todos dizem amém veja isso vai dando glória 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 oh Deus poderoso maravilhoso Pai Deus poderoso Deus bendito tu és santo santo meu senhor é o momento senhor da oração com essa barriga aqui isso é espiritual vai saindo daí sai vai saindo olha vai saindo daí levanta a mão pra cá a igreja vai saindo daí fica uma irmã atrás sai daí não resista queima Jesus olha aí olha aí olha o sangue de Jesus queima Jesus olha aí já tá aqui levanta a mão pra cá grita queima ele igreja vai saindo o espírito da vacuna vai saindo da vida dela espírito do candomblé da magia de agra sai daí satanás é uma ordem de Deus queima Jesus o sangue de Jesus tem poder levanta a mão pra cá igreja dá uma rajada queima ele vai saindo não resista em nome de Jesus Cristo na autoridade dele vai saindo queima Jesus faz o teu sangue agora repreende essa macumba essa obra do inferno queima Jesus essa maldição o sangue de Jesus tem poder queima vai desfazendo toda a obra da feitiçaria macumbaria magia negra sai em nome em nome em nome de Jesus sai todo o mal sai não sai e sem força sem força sem força sem força mão pra trás capítulo vamos lá mão pra trás quem é você? fala quem é você? quem é você? volta no ar olha a careta do rio tava aí pulando no mistério quem viu? falando mistério é falando mistério você viu? pulando mistério falando em língua gritando queima ele vamos lá capelo sem mais delongas o que você quer fazer com ela? vem é é é é é é é é são quantos capetas que tem aí? fala em nome de Jesus só só sete só achando o ovo e qual o nome do chefão aí? fala qual o chefe dessa legião aí de sete? fala em nome de Jesus fala caveira caveira e quem mais tá aí junto com caveira? fala fala o nome dos sete caveira quem mais? tranca a rua vai contando aí vai contando aí tranca a rua quem mais? bomba de bomba de bomba de bomba de bomba de bomba de quem mais? carinhando 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 quem mais? chameira e chameira quem mais? quem mais? quem mais? quem mais? tom tem esse demônio tem esse demônio tem esse demônio né? tom um né? e esse cabelo também é tom um e tá faltando um só? e esse é o que mais? é o e qual nome do outro? o 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 Vou botar para correr a boiada toda Atenção Vou botar assim até três Quando eu falar três O sangue de Jesus O resto vocês sabem Vamos botar a boiada toda para correr Vamos lá É um É dois E é três O sangue de Jesus Pronto Levanta ela aí que ela já está livre Ela não enxerga Isso A vida é lá em que ela não enxerga Isso Está tranquilo Bate palma Ele adora Traz ela aqui Irã Sentiu a rir Sentiu a rir Bastante Vira para cá Eu estou aqui Tchau 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 Tchau